Esse é o posturado, é o braço da linda Se ela está na cara, os que se fundam com o mundo Quando eu lembro dessa gata, vestindo essa tarde Quando a tatuagem surge que é esse Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o palomar, eu sou um ser ouro como sempre Pra que uma roupa, enquanto se desce por uma raça A menina no sol, é que o bache, é muito ordinho É pra quem digaça, é uma gata que parece E de um monere sabido, é de cocação sexo O bicota quase um fichinho pesquente Quero soundi que é imortal, é de sexo É o poache do portugê Se não conhece, já ouviu falar? E o meu greu praれない qual é se incomodar Que levar é dor, que ele garante, Se não conhece, já ouviu falar Então calou a bala, o fundo só falou como sempre Se não conhece, já ouviu falar Se não conhece, já ouviu falar